Boulos perdeu, Ricardo Nunes é eleito prefeito de São Paulo e Daniela Lima caiu de touro. Vamos ver. Pensemos, Guilherme Boulos acaba de ser derrotado. Petista invasor de terras foi definitivamente enterrado. Ricardo Nunes acaba de ser eleito prefeito da cidade de São Paulo com uma das maiores votações da história. De maneira recorde, teve praticamente o dobro da quantidade de votos do que o Boulos. Enquanto isso, Maria do Rosário tomou uma linda sapecada como candidata a prefeita na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. E é claro que a Globo não gostou nada, está revoltada e culpou, adivinha quem, pela derrota do Boulos em São Paulo. A Jair Messias Bolsonaro e ao governador Tarcísio de Preitas. Pera aí, o Lula não fez absolutamente nada pelo Boulos, é a culpa do Bolsonaro? Tem razão. Faça o L e engole o choro, porque a democracia venceu. Neste exato momento, milhares de inscritos daqui do meu canal, de qualquer idade, de todo o Brasil, estão conseguindo fazer 230 horas da faculdade de medicina da Mens Foguim. E é o golpe que fica até o tempo que você vai vir trabalhando te esperando, hein? Lá no finalzinho deste vídeo. Governador Tarcísio de Preitas convocou uma coletiva de imprensa para fazer o seguinte anúncio. A interpretação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma na lista. Bom, e é claro que tais declarações não agradaram em nada a Globe, especialmente ao descobrirem que Guilherme Boulos acabou sendo derrotado. Na verdade, não simplesmente perdeu as eleições. Ele tomou uma verdadeira lapada no meio da fuça por parte do presidente Jair Bolsonaro, que fez todo o trabalho de apoio à articulação política para que Ricardo Nunes vencesse a eleição em São Paulo. Olha só o surto da Globe. Bom, algumas coisas para serem frisadas. Esses bilhetes teriam sido encontrados em setembro, portanto, ainda no primeiro turno. Ora, se foi em setembro ou no primeiro turno, por que só então hoje, no dia da eleição de segundo turno, durante o processo de votação, o governador Tarcísio de Freitas achou por bem que seria uma boa ideia, ao lado do candidato dele, soltar essa informação. Outra coisa, por que o governo do Estado, segundo informação do Tribunal Regional Eleitoral, a Dani trouxe essa informação aqui a partir da Rosana Serqueira, não informou a Justiça Eleitoral, o TRE? Por que a Polícia Federal e essa informação que eu acabo de checar com a polícia não recebeu nenhum comunicado sobre essa declaração do governador de São Paulo? E aí, essas questões todas, o próprio governador vai ter que responder do contrário, vai ficar contra ele o peso de ter tentado interferir numa eleição. Pois é, estão culpando Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas pela derrota do petista, ao invés de ficarem preocupados com as declarações, de cobrarem investigações sobre algo extremamente complicado, não. Estão tentando prejudicar Tarcísio de Freitas e o presidente Bolsonaro. É simplesmente impressionante a inversão de valores aqui. Bom, mas vindo dessa turma militante de esquerda que se traveste de jornalista, eu não espero nada além disso. Bom, e com muito deboche, é claro que o presidente Jair Bolsonaro não poderia deixar de se pronunciar e comemorar a linda e deliciosa vitória. Você vê o PL, por exemplo, olha só, em dois terços do município o PL não teve candidato. Então esse embate meu com a esquerda, nesses municípios a tendência foi não votar no PT, não votou no PL porque não tinha e votou em outros partidos. Todos ajudamos os partidos de direita, centro-direita, até no centro ajudamos bastante. E foi uma sapecada monumental em cima da esquerda. E os petistas completamente desanimados resolveram tentar afogar as mágoas cantando parabéns para o Lule. Mas foram poucos, viu? Apenas meia dúzia passaram este vexame. Lula, guerreiro do povo brasileiro, Lula, guerreiro do povo brasileiro, parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Lula, guerreiro do povo brasileiro, olê, 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 olá, Lula, Lula, Lula. Nossa, até... O que foi isso aqui? Até engasguei. Mas olha, não adiantou de nada. Teve até tentativa de comprar a escolha do povo. E olha, não deu muito certo pelo resultado que a gente está vendo aqui, né? Olha esse vídeo, olha essa denúncia. Essa vitória da direita neste segundo turno não é nenhuma novidade. Até porque durante o primeiro turno nós vencemos em peso. E quando eu digo nós, eu estou contando comigo, com a minha eleição para vereador aqui pelo PL, na minha cidade, Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, uma das maiores cidades do Estado de São Paulo, me elegeu e fui eleito por um dos mais bem votados da história. 4.322 votos eleito pelo PL, pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. Mas convenhamos, né, pessoal, um candidato que faz uma carreata esvaziada como essa durante a campanha... Eu estou aqui ao lado da Marta, minha candidata vice, que vocês conhecem. A marca do princípio que fez os seus, que fez o cliente ilícito, excedido. É o time do rio lá, é o time do rio lá, é o time do rio lá. A gente tem que nos conhecer, porque alguém tem presentória, ok? Só poderia perder... Grande dia, faz a letrinha do amor, bolos, engole o choro, adeus. Você precisa entender de uma vez por todas que é possível sim fazer 400, 500 ou até mais todos os dias trabalhando com a internet diretamente da sua casa. E o melhor, sem vender nada, sem ter que se expor e muito menos participar de qualquer golpe que está em alta por aí. Como o jogo do tigrinho, do aviãozinho e muito menos vender o curso do curso. É tanta besteira que a gente vê por aí que a gente deixa de acreditar, né? Mas olha, como tudo que eu falo aqui, eu provo e eu quero te mostrar o que o Rafael conseguiu fazer nas últimas semanas. Pouco mais de 2 mil reais. E o que falar da Carla, que conseguiu esse ótimo resultado, uma inscrita daqui do meu canal. Muitas amigas têm me perguntado como que consigo trabalhar menos e ter mais tempo com os meus filhos. Foi muito simples. Simplesmente vim aqui em um vídeo teu, cliquei no link na descrição de assistir o vídeo que explica tudo sobre inteligência artificial. E acabei me matriculando no seu método. Muito organizado, que explica passo a passo e simples. Realmente, cumpra o que promete, né? Isso que está me dando um resultado aqui em casa excelente. Deixa até eu te mostrar aqui nas minhas últimas semanas quanto eu ganhei. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, Felipe. Beijão. Então, se você quer ser igual ao Rafael ou a Carla, que saíram completamente do zero e mudaram suas vidas financeiras, eu te convido a clicar agora mesmo nesse link que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo do Felipe Lins, se portará esse lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.